Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala das linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. No dia de hoje a gente vai voltar lá em Digimon Tamers, onde a gente viu vários Digimons incríveis, com certeza. Esse daqui, inclusive, favorito de muita gente, nunca tinha feito a evolução correta para ele. Então, chegou o dia, vamos começar? Vambora! Então, obviamente, essa linha evolutiva vai começar de uma Digitama também, um ovo de Digimon. Quando ele chocar de dentro dele, vai nascer um Digimon de nível em treinamento 1, que depois de um tempo vai evoluir para um Digimon de nível em treinamento 2. Os dois vão aparecer ao mesmo tempo para vocês aí. Então, no nível em treinamento 1, a gente tem o Ketomon, no nível em treinamento 2, a gente tem o Hopmon. Então, super interessante. Se vocês olharem para a aparência desses dois Digimons, já dá para ver várias características que vão ser levadas para os outros Digimons dessa linha evolutiva, o que é bem interessante, né? Mas vamos começar por um, depois irmos para o outro. Eles não são Digimons muito complicados. No caso do Ketomon, o nome dele aparentemente vem de chutar alguma coisa, mas não tem muito a ver com ele, se você pensar bem. Ele é um Digimon Slime, que é bem característico de Digimons desse nível, e ele aparentemente se foca nos olhos para fazer as coisas. Então, ele observa bastante, tem olhos bem poderosos já para esse nível, e ele consegue perceber se um Digimon é ruim ou bom só olhando para eles. Inclusive, esses olhos dele são tão importantes que ele solta as bolhas que ele usa para atacar, são ataques bem fracos, com certeza. Pelos olhos, são lágrimas em forma de bolha que estouram assim perto dos inimigos, são bolhas ácidas mais uma vez, né? Normal para esses Digimons. E aparentemente ele é um Digimon extremamente tímido, ele não gosta de ficar perto dos outros, por isso mesmo ele vai usar bastante esses olhos. Depois de um tempo, então, ele vai evoluir para o Hopmon. Hopmon, no nível em treinamento 2, agora, ele já é bem mais corajoso. Inclusive, o tipo de Digimon dele muda. Ele agora é um Digimon Dragão Bebê, né? Então, um dragão pequeno que está crescendo ainda a se tornar dragões muito mais poderosos, nessa linha evolutiva, com certeza. Esse Hop, no nome dele, significa pular. Então, ele é um Digimon que vai ficar pulando por aí. Mas isso tem a ver também com o fato de que, quando ele ataca, ele pula, ele se joga com o corpo na direção dos inimigos. Então, bem interessante, com certeza. É dito que agora ele é muito mais corajoso, ele deixou aquela personalidade que ele tinha antes. Com isso, ele não gosta mais de Digimons ruins. Então, ele tenta atacar Digimons ruins, mesmo que eles sejam mais poderosos do que ele. Isso não deve ser muito seguro para um Digimon desse nível, com certeza. Mas é o que ele faz. Ele já tem o coração de um dragão heróico, algo do tipo, né? Inclusive, o corpo dele já é coberto por escamas, mas é dito que elas são escamas tão pequenas que não dá nem para a gente ver facilmente. E, mesmo assim, essas escamas fazem com que ele seja muito mais resistente do que outros Digimons desse nível. Então, ele é bem forte, né? Para Digimons desse nível, eles não são muito fortes, mas esse daqui parece que é um pouco sim. E o que acontece, galera, é que o Hopmon, depois de um tempo, então, se ele ficar vivo no mundo digital, com certeza, ele vai alcançar o nível pilar desse vídeo. Chegando, então, a um Monodramon. Então, o Digimon do Hiyokiyama, que a gente vê em Digimon Tamers, né? Muitas pessoas, como eu disse, são muito fãs desse Digimon e das evoluções pelas quais ele passa. Então, falando dele, ele parece um dragão da cor azul, meio roxa, né? Ele ainda tem meio que as mesmas cores que as formas anteriores dele. Vários detalhes são semelhantes, com certeza. Os braços dele parecem que têm asas, o que é bem interessante. Ele lembra, de certa forma, os Wyverns, o que é bem legal, né? O nome dele, Monodramon, esse mono, galera, vem de U. Então, basicamente, se refere ao chifre que cresce na cabeça dele, que é um chifre só, aparentemente. Além disso, ele tem o Dra, quer dizer que ele é um Digimon, dragão, com certeza. Indo pra descrição dele, então, é bem interessante como ele é descrito aqui. Em primeiro lugar, eles dizem que nos braços dele ele tem umas asas que lembram as asas de morcegos, mas que ele não consegue voar com elas. Então, por que ele tem essas asas aí, não fica bem claro, talvez seja algum tipo de dragão no qual ele é baseado, vai saber, né? Mas, continuando, é dito que, apesar dele ser um Digimon do atributo vacina, ele é bem bruto e ele gosta muito de lutar, mas muito mesmo. Ao ponto de que certos Digimons que gostam bastante de briga ficam de saco cheio dele, não querem nem ver o Monodramon na frente, porque é só isso que ele pensa em ficar lutando com os outros. Eles dão até o exemplo do Ogremon aqui, que é um Digimon assim, que cansou dos Monodramons, aparentemente. Mas, daí, continuando, eles dizem que ele, aparentemente, tem um ponto fraco, que é esse único chifre que cresce na cabeça dele. Aparentemente, é uma parte extremamente importante desse Digimon, né? Cresce ali e ele tem um só, por isso deu esse nome pra ele e é o ponto fraco dele. Então, se ele for atingido ali por ataques, ele provavelmente vai perder muito fácil as batalhas. E, por ele ser um Digimon que luta muito, esse é um ponto fraco bem aparente. Não são muitos Digimons que têm pontos fracos assim, por exemplo. Se a gente pensar no Ogmon, ele não tem um ponto fraco desse tipo de forma alguma. Então, talvez ele tivesse algum tipo de vantagem contra o Monodramon. Além disso, ele tem essas asas que ele não usa pra nada. Talvez pra estar lutando, batendo em outros Digimons, né? Com golpes físicos, mas elas não servem pra voar também. Então, vai saber, né? Esse, então, galera, foi o Monodramon. E, quando ele fica vivo, tempo suficiente no mundo digital, ele vai finalmente passar pra sua próxima evolução. Chegando, então, a um Strike Dramon que já tá aparecendo pra vocês aí. E esse Digimon deve ser o menos conhecido de todos os Digimons dessa linha evolutiva. E isso se deve muito provavelmente ao fato de que lá em Digimon Tamers, onde o Monodramon apareceu pela primeira vez, junto com as evoluções dele, ele não evoluiu pra Strike Dramon. Mesmo que esse Digimon tenha sido criado pra essa linha evolutiva. Então, ele é 100% a evolução mais correta pro Monodramon. Mas, indo pra aparência dele, agora ele lembra bastante um dragão guerrilheiro, né? Tem partes de metal pelo corpo, armaduras, roupas que parecem de soldado. Ele cobre os olhos, por exemplo, com capacete, algo do tipo. Então, bem interessante. O design dele é super legal, com certeza. O nome dele reflete um pouco isso também. Strike Dramon. Esse Strike vem de atacar, golpear. E ele gosta muito disso. A gente viu isso no Monodramon. E quando a gente for pra descrição dele, vocês vão entender melhor ainda. Lá é dito que ele se tornou o Comando Dragon, ou o Dragão Comando, né? Então, ele é meio que um guerrilheiro, meio que um soldado agora. Ele usa essa coisa dele gostar muito de lutar e dele ser um Digimon do atributo vacina em sua vantagem. Dessa forma, ele ataca qualquer Digimon vírus que ele vê pela frente. E é dito que é feito de uma forma tão forte. Tão forte, ele tem tanta raiva dos Digimons vírus por algum motivo, que se ele vê um, ele vai começar a atacar, não importa quem seja, não importa quantos tiverem, até que não tenha sobrado nada. Ele não deixa nada, ele desintegra eles. Ele vai continuar até eliminar todos os alvos. Então, normalmente os Digimons vacina não gostam de Digimons vírus, na maioria das vezes. Mas ter uma raiva desse jeito, atacar dessa maneira, são poucos. E o Strike Dramon é um deles, com certeza. Mas continuando, é dito que ele tem armaduras pelo corpo, ele ainda tem partes do corpo que lembram o Monodramon, mas essas armaduras, por exemplo, protegem ele um pouco mais, por exemplo, o chifre na cabeça dele, que se ainda for a mesma fraqueza, agora pelo menos é um pouco protegido, né? E por aí vai. Os ataques dele são muito poderosos e ele gosta de ir pra cima com toda a força, com certeza. Por isso mesmo ele tem essa personalidade que eu descrevi pra vocês. Mas então, galera, esse foi o Strike Dramon. E quando ele ficar vivo o tempo suficiente no mundo digital, o que se torna cada vez mais difícil pra ele atacar os outros Digimons dessa maneira, ele vai evoluir pro seu próximo nível. Chegando então ao nível perfeito, a gente vai ter três Digimons, galera. E o primeiro deles, obviamente, é o Cyber Dramon. Então, Cyber Dramon tá aparecendo pra vocês. E esse é um Digimon extremamente querido pra muitos fãs de Digimon, desde quando ele apareceu pela primeira vez em Digimon Thamers. E ele é muito legal, ele é muito maneiro, né? Ele tem todo o corpo, parece que, coberto por uma armadura feita de borracha, mas tem algumas partes de metal ainda que lembram bastante o Strike Dramon. Ele tem asas agora vermelhas, o que dá a entender que ele consegue voar diferente das outras formas dele. Então, super legal. Garras enormes também, né? O nome dele, Cyber Dramon, não é um nome tão complexo assim pra um Digimon, digamos, né? Cyber vem de cibernético e todos os Digimons são meio que isso. Então, ele é um dragão cibernético. Os ataques dele normalmente refletem isso, onde são cortes, assim, que parece que estão quebrando a realidade e por aí vai. Super legal. Indo pra descrição dele agora, ele é meio que a continuação daquilo que a gente viu do Strike Dramon. Ele ainda odeia muito Digimon os vírus e ele caça eles. Então, ele vai atrás. Se aparecer um Digimon o vírus em algum lugar, em alguma rede, em algum computador, em alguma parte do mundo digital, ele aparece do nada e elimina eles, não deixa nada, não sobra nada. Da mesma maneira que o próprio Strike Dramon já fazia. Então, ele treinou fazendo isso. E é bem interessante porque, tanto no Strike Dramon quanto agora no Cyber Dramon mais ainda, eles mencionam o grupo campo, né? Virus Busters. Virus Busters é um dos campos atribuídos aos Digimons, que significa basicamente destruidores de vírus. E, normalmente, eles não aparecem na descrição dos Digimons, mas, no caso desses Digimons, aparece sim. Principalmente pelo fato de que é quase como se aquilo fosse um grupo, um time de Digimons, e o Cyber Dramon não quer fazer parte desse grupo. Ele quer ser um lobo solitário, bem parecido com Digimons, como o Garurumon e por aí vai. Então, ali, cumpre o mesmo papel, mas quase como se ele fosse um anti-herói, sabe? Ele vai destruir os vírus sozinho e faz da maneira dele, sua própria justiça e por aí vai. Continuando, a marca registrada dele é essa armadura escura que ele veste no corpo todo. É dito que ela é uma armadura meio que feita de borracha, um material especial do mundo digital que faz com que ele aguente qualquer tipo de ataque. Inclusive, é dito que ela aumenta a resistência dele, mas também aumenta a ofensiva dele. Ele ataca com mais força. Essa armadura permite que ele lute melhor ainda. Então, bem interessante, né? De todas as maneiras. Ele parece mais ainda um soldado especializado em destruir Digimons vírus. E ele continua sendo do atributo vacina, apesar de muitas pessoas acham que nem saberem disso. Mas então, galera, esse foi o Cyberdramon. A gente vai então pro segundo nível perfeito. Que é um Cyberdramon X. Normalmente, galera, eu não menciono os Digimons que tem o anticorpo X na evolução correta, mas eu acho que pra essa linha evolutiva eu vou fazer isso sim, porque eles são bem diferentes, combinam muito bem. Só pra mostrar ele pra vocês também, tá bom? Se por acaso, no futuro, a gente ganhar Formas X pro Monodramon, pro Strikedramon e tudo mais, aí eu faço outra evolução correta pra eles e menciono esses Digimons de novo. Não tem problema. Mas Cyberdramon X, e uma coisa bem interessante desses Digimons é que quando eles começam a chegar no nível perfeito, por algum motivo, eles vão ficando cada vez mais parecidos com alienígenas e menos parecidos com dragões. Vocês vão entender nesses Digimons que eu vou mencionar pra vocês agora. O Cyberdramon X, então, de aparência, é bem diferente do Cyberdramon normal. Parece um Digimon completamente diferente em tudo, mas não é. Se vocês já vão entender. O nome é o mesmo, só tem o X na frente. O que acontece, de acordo com a descrição dele, é que aquela armadura de borracha que ele tinha antes se tornou muito mais poderosa e cobriu o corpo dele 100% agora. Então nem as partes de metal que ele tinha, ele tem mais. É só uma criatura, um monstro com essa armadura super poderosa e flexível que ele usa pra lutar e que dá muito mais defesa e muito mais força pra ele. E a especialidade dele ainda é destruir Digimons vírus. Então ele caça eles por todo o mundo digital sem parar. Ele parece um alien, basicamente. Ele lembra bastante o alien. Eu acho que eles até usaram isso como inspiração pra esse Digimon. E apesar de tudo, ele ainda é um Digimon do atributo vacina da mesma forma. E ainda, obviamente, do nível perfeito. Esse, então, é o Cyberdramon X. Não é um Digimon extremamente complexo e cheio de detalhes, mas eu acho ele super legal, com certeza. E agora a gente vai pro outro nível perfeito. E o terceiro Digimon de nível perfeito que eu vou mencionar pra vocês é o Cyberdramon. Ah, mas não é o mesmo Cyberdramon. Esse é a versão de 2010 do Cyberdramon, que apareceu pela primeira vez na temporada Digimon Cross Wars. Esse Digimon é uma variação do Cyberdramon original, com certeza. Mas agora ele realmente lembra muito um alienígena. É aquilo que eu falei pra vocês. Na forma X, ele já lembrava bastante. Esse Cyberdramon é literalmente um alien, mesmo, daqueles filmes lá e tudo mais. Então, o design do corpo dele é bem diferente, apesar de lembrar um pouco aquilo que já era o Cyberdramon e tudo mais. E o tipo de Digimon dele é literalmente alien, da mesma forma que alguns outros Digimons que não fazem parte dessa linha evolutiva. Uma coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês, o Strikedramon nunca evoluiu pra esse Cyberdramon. Nunca mesmo. Mas, eu acho que mencioná-lo nessa linha evolutiva é importante por ele ser uma variação do Cyberdramon normal. Talvez, mais pra frente, a gente veja ele evoluindo mesmo do Strikedramon, ou ele pertence a uma outra linha evolutiva completamente diferente. Mas eu só acho importante mencioná-lo aqui, com certeza. Inclusive, ele me lembra bastante o Cyberdramon X, que é uma versão mais avançada do Cyberdramon original. Então, tem suas conexões, digamos assim. Nome ainda é o mesmo, significa a mesma coisa, bem comum pros Digimons. Mas eu acho que faz até mais sentido pra esse Digimon sendo um Alien agora, né? Quando a gente vai pra descrição dele, ele é literalmente mencionado como um Digimon que não é desse mundo. Ele não é do mundo digital, ele veio de algum outro mundo digital, sei lá como funciona isso. Ele veio do espaço. Inclusive, ele se comunica de maneiras completamente diferentes, então, aparentemente, é impossível de entender as coisas que ele tá falando. Ele é extremamente perigoso, continua caçando outros Digimons, porém, aqui, não é mencionado os Digimons do atributo vírus, também não é mencionado os vírus busters, é mencionado que ele caça qualquer Digimon que aparecer na frente dele, ou seja, não importa qual seja o atributo, o tipo, o que quer que seja, ele vai começar a atacar. O que, de certa forma, também combina com o Strikedramon e o Monodramon, se vocês pensarem bem. Ele continua sendo um Digimon do atributo vacinal, que é bem importante, mesmo que seja assim, mesmo que ele seja uma variação, o Alien e tudo mais, ele ainda é do atributo vacina. Então, interessante aí, né? Ele ataca os outros com uma lança que ele leva agora, basicamente, ele ataca os outros com a cauda dele, que é bem diferente agora, parece uma arma mesmo. E, como eu disse pra vocês, ele lembra muito o Alien dos filmes, mas ele também lembra bastante o Cyberdramon, então eu acho ele bem legal também. Esse foi, então, o último Digimon de nível perfeito que eu queria mencionar pra vocês, e agora a gente vai pros Digimons no nível Mega. Chegando, então, a um Justimon, que eu diria é provavelmente o Digimon mais popular de toda essa linha evolutiva, com certeza, desde quando ele apareceu em Digimon Tamers pela primeira vez. E lá, o Ryo se fundia com o Cyberdramon e com o Monodramon, e daí ele virava o Justimon. Mas isso não é necessário, pessoal. Normalmente, o Cyberdramon simplesmente vira um Justimon, sem precisar se fundir com nada nem ninguém. Então, bem interessante aí. Indo pra aparência dele agora, ele é bem diferente. Ele mudou bastante, né? De todas as outras formas dessa linha evolutiva. Ele deixa de ser um Digimon meio puxado pro dragão, e também pros aliens, como a gente viu ali, e ele vira um Digimon do tipo Ciborgue. E ele parece ser extremamente humanoide, né? Uma forma muito, muito à parte do que a gente viu até agora. E ele lembra bastante um super-herói. Então, a gente vê super-heróis em revistas e em quadrinhos, ou, por exemplo, os Kamen Riders. Eu acho que ele lembra muito esses tipos de heróis que a gente vê por aí em filmes e etc. O nome dele, Justimon, vem, obviamente, disso. É o monstro da justiça. Ele perde até esse Dra... do Dramon, né? Ele deixa de ser um dragão, basicamente, e se transforma num super-herói. Então, apesar dele ser um Digimon que faz parte 100% dessa linha evolutiva, ele é o mais diferente de todos eles. Então, a gente pode imaginar que, talvez, o Monodramon, quando lutava lá no começo e depois ele foi atrás dos Digimons Vírus de uma forma ruim e tudo mais, de certa forma, ele queria mesmo se tornar um herói. E é isso que ele alcança quando ele chega no nível Mega. Talvez esse era o sonho dele desde o princípio. Mas, continuando então, indo pra descrição dele, é dito que ele é um Digimon super-herói. E que todos os Digimons que estão lá nos níveis iniciantes querem muito se tornar iguais ao Justimon no futuro, ele é super-incrível. Inclusive, é mencionado aqui que ele fica, às vezes, no topo das montanhas ou no topo dos prédios e das casas e ele faz poses assim. Vocês já viram aquele super-herói fazendo umas poses pra mostrar como ele é o herói? Sabe? Quando o sol está se pondo ou o sol está nascendo. Esse tipo de coisa, ele ama fazer isso. Ele faz o tempo todo se deixar. Faz parte da personalidade dele agora. Além disso, ele entra nas batalhas como um super-herói, dando chutes e voadoras e socos. E ele derrota os inimigos, então ele sai como um vento. E daí ele vai fazer alguma pose em algum lugar pra mostrar como ele é o super-herói que salvou todos os Digimons e etc. Então, super-incrível. E ele fica sempre com aquele cachecol vermelho dele voando, esvoaçando no vento. Bem interessante. Mas, eu diria pra vocês que o ponto principal das habilidades do Justimon é o braço direito dele. Esse braço direito metálico dele tem três formas diferentes. E são as habilidades principais e mais incríveis dele, com certeza. O que acontece é que no ombro dele ele tem um negócio chamado Extend Transmitter. E ele tem uns plugs que ele troca. Ele tira do ombro dele e põe outro no lugar e faz com que o braço dele se transforme de maneiras diferentes. Então, vão aparecer três imagens do Justimon pra vocês aí agora. Cada uma delas é um dos braços que ele usa. O braço normal, que mais parece com um braço igual o dele mesmo, é chamado de Blitz Arm. Esse Blitz Arm é o tipo elétrico, onde quando ele bate com aquele braço ele solta ataques elétricos. Daí, o braço maior, que parece um braço gigante assim, lembra até uma perna de certa forma, é chamado de Axel Arm, que é a forma de força dele. Dá mais força pra ele quando ele tá com esse braço. E o último, que lembra de certa forma uma espada com fogo, assim, lá na ponta, é chamado de Critical Arm, que é o modo cortante, onde essa chama que sai desse braço corta como se fosse uma espada extremamente poderosa. Então, ele tem transformações, eu diria, muito parecidas com o que um super-herói faria, um Kamen Rider faria, por exemplo. Eu acho que ele é muito parecido com os Kamen Riders, e serviram de inspiração pra ele. Então, super legal aí. Quem quiser comparar ele com o Great Saiyaman, por exemplo, do Dragon Ball Z, sim, ele tem a personalidade quase igual, com certeza. Mas então, galera, o Justimon seria o último Digimon dessa linha evolutiva, porém eu vou mencionar agora mais uma forma dele. Vamos lá. No nível acima do Mega, então, eu vou colocar o Justimon X, que tá aparecendo pra vocês aí. Normalmente, eu colocaria ele também no nível Mega normal, porém, como ele é uma transformação de um Digimon que já estava no nível Mega, ele pode sim ser considerado também um nível acima do Mega, se vocês quiserem. Então, tanto faz. Justimon X, galera. Então, ele ficou mais forte ainda. Com certeza, a personalidade é exatamente a mesma que vocês acabaram de ver eu descrevendo pra vocês. Super-herói, fazendo poses e etc. Então, a gente vai falar principalmente das habilidades dele. Como a gente viu, ele tem os três braços e ele troca de braço. Porém, quando ele tá na forma X, ele não precisa mais disso. Aparentemente, ele tem uma coisa chamada ABC Cert, ou ABC Cert, né? De inserir o A, B e C. Seriam os três plugs que ele usa. E ele faz isso ao mesmo tempo agora. O que acontece é que, em vez dele substituir apenas o braço direito, ele tem um braço no direito, um braço no esquerdo, e um dos braços se transforma em uma das pernas dele. E dessa forma, ele fica com o Blitz Army, o Critical Army e agora o Assail Leg. A Assail Army se transforma na Assail Leg, que é uma das pernas dele agora. Então, bem interessante. Ele usa os três ao mesmo tempo, o que quer dizer que ele consegue usar todos aqueles ataques ao mesmo tempo, sem ter que ficar trocando de braço toda hora e ter formas únicas graças a isso. Isso faz com que ele seja muito mais forte, não só pelo fato de que ele é o X, mas também por ele conseguir usar todas essas manobras juntas agora e ter estratégias diferentes para as batalhas dele, o que é bem legal. O design dele ficou super interessante, as cores dele mudaram, ele tem toda essa cor vermelha com detalhes e fogo azul e energia. O cachecol dele, que era vermelho, ficou branco. Eu gostei bastante dele. Eu acho que, se você colocar o Justimon e ele um do lado do outro, eu gosto do design dos dois no mesmo nível. Então, super incrível aí, galera. E através do Justimon X, essa linha evolutiva termina. Então, Digi Escolhidos, esse foi o Evolução Correta para o Monodramon. Finalmente, depois de tanto tempo de fazer vários Digimons do Digimon Tamers, eu finalmente cheguei nele. Monodramon é super legal, eu gosto de todas as formas dele. Todo jogo de Digimon que eu jogo, se eu posso ter as formas do Monodramon, eu tenho. Principalmente o Justimon, eu acho ele incrível. E quando a gente analisa todas as descrições desses Digimons, vê tudo o que eles representam, eu acho que só quando chega no nível perfeito, que fica um pouco bem diferente, do que a gente já esperava das outras formas. Mas dá para analisar e meio que entender que a vontade do Digimon era se tornar um herói que combatia os Digimons vírus, principalmente. Mas ele acabou se tornando um guerrilheiro, talvez porque ele não entendia direito o que fazer para chegar lá. Quando ele entendeu, ele acabou se tornando o super-herói que ele sempre quis ser. Então, interessante isso daí, né? Obviamente que nada disso está escrito na descrição dele, mas fica meio que na cara, se você ler essas coisas e analisar tudo e tal. Então, bem interessante. Eu quero saber o que vocês acharam, então, desse Evolução Correta. Por favor, deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser para estar me ajudando um pouco mais. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui e aguardo todos vocês para todos os outros vídeos. Então, fui galera. Até a próxima. Tchau, tchau.